Boa tarde galera, bem-vindo a mais uma videoaula, olha quem tá na área aí, Samuel galera, vamos fazer um vídeo aqui de conversões, né, conversão de direita e esquerda, estamos na área de exame aqui, vamos sair aqui Samuel e vamos virar a próxima esquerda ali já, teve uma inscrita do canal aí que falou que tá com dificuldade nas conversões, então vamos dar umas dicas aqui pra quem tá com dificuldade aí galera, então, sempre fazer conversão de segunda marcha no exame, então aqui a gente tem uma via de mão dupla, linha amarela dividindo o meio, já indica duplo sentido, só podemos virar na seccionada, pontilhadinha, olha, na hora que ele passar o bico da faixa ele vai girar todo o volante, olha, pra conseguir fazer a curva e acertar certinho aqui de novo, isso aí, sinalizou o deslocamento lateral aqui, e daí vamos virar a direita agora Samuel, conversão a direita, olha, ele vai trazer o carro pra direita, fechando o cantinho, olha, tem que inclinar o carro pra direita, durante a conversão, olha, na hora que ele passar, o retrovisor passou a esquina, ele vai contornar, o retrovisor passou a esquina, ele gira o volante, né, é, vira a próxima esquerda, então, agora não tem divisória, a gente tem que fazer uma linha imaginária, levar a próxima ao ir central, mesmo padrão, olha, passou o bico da faixa, ele vai contornar por trás, olha, perceba-se que nesse, nessa conversão, conversão aí, galera, o Samuel, deu um giro inteiro de volante, né, às vezes estamos com dificuldade de fazer a curva, por quê? No início das aulas a gente gira pouco o volante, acho que só esse pouquinho o carro vai fazer a curva, né, Samuel? Sim. E sendo que numa curva assim de 90 graus aí, a gente precisa de mais volante, então, vai observando, vamos virar a esquerda, o posicionamento aqui, vamos ficar paralelo à linha amarela, olha, e vamos parar antes da linha branca de retenção, olha, escondeu na frente do carro, a gente para, olha, indicar a linha da frente, olha, olha lá, conversão à esquerda, ele entra um pouquinho reto e depois ele gira o volante, olha, dá um giro de volante inteiro, olha, aqui a gente pode deixar o volante desenrolar, vamos fazer de novo à esquerda, aqui a gente vai dividir o meio da via, que não tem a linha, né, pintada, então a gente vai fazer uma imaginária, vai fazer o posicionamento paralelo ao meio, olha, passou o bico da faixa e girou o volante, olha, olha, vira à direita agora, conversão à direita, aproxima-se, né, da direita um pouquinho, aqui o Samuel vai esperar o carro passar, a frente passou um pouquinho, a esquina, retrovisor vai contornar, a esquina, ele já girou o volante, olha, vem acompanhando, olha, aqui já temos um carro, ele já sinalizou, já abriu, vamos virar à esquerda, então a gente vai fazer uma sequência de curva para todo lado, olha, dividimos o meio, ficamos paralelo ao meio, retrovisor dele passou a linha amarela, ele gira, olha, contorna sempre por trás da linha, galera, não pode invadir aquela linha ali, durante a conversão, vamos virar à direita agora, olha lá, ligou a seta, perceba-se lá, a hora que o Samuel vai inclinar o carro para a direita, o quanto de volante que ele vai trazer, olha, meio girinho de volante, o carro ficou bem posicionado, agora o volante dele continua paradinho lá, olha, ele vai passar a esquina para daí girar o volante, olha, então na hora da conversão à direita, vamos virar à direita novamente, olha lá, aqui ele deu uma seta para desviar do carro e uma seta para a direita, olha, olha o tanto de volante que ele trouxe para inclinar o carro para fechar o posicionamento, olha, aí aqui, olha, ele não pode virar o volante ainda, olha, ele vai passar a esquina, olha, e depois ele gira, olha, aí ele traz o carro o quanto precisa, na maioria das vezes se perde na curva por quê? Começa a girar antes do tempo ou depois, né? girar antes do tempo, corre o risco de subir no meio fio, e girar depois do tempo vai... vamos virar à direita aí, se girar depois do tempo, galera, você invade a contramão, então, olha, aqui a gente vai esperar um pouquinho o carro passar, olha, a frente passou, a esquina, olha, ele girou o volante, olha, tá? vamos de novo à direita, então, conversão à direita, olha, seta, aproxima-se da direita, né? não abre o carro, ele aproximou um pouquinho, olha a frente do carro passando a esquina, e o Samuel girou ali já, já deu, né? girou o volante e já fez a curva lá, vamos de novo à direita? seta, seta, aproximou um pouquinho da direita, olha, olha lá, ele vai esperar passar um pouquinho a esquina para girar o volante, olha, contornou a esquina aí, belezinha, só falta reduzir a margem vamos lá, agora a gente vai fazer uma conversão lá na frente, Samuel, segue reto agora, vamos fazer uma conversão, a gente vai acessar a via preferencial, vira à esquerda aí ele para o volante alinhado, né? que tem que parar paralelo à linha amarela, antes da retenção e aqui é o seguinte, galera, esse tipo de conversão aqui, ele tem que deixar o bico do carro, atingir o eixo central, mais ou menos, né? a linha amarela, para depois ele começar a girar o volante, tem que aguardar que está vindo o carro, né? aqui da direita, aqui a esquerda está livre, mas aqui temos que aguardar nosso amigo ali está vindo, desenvolvendo marcha aí agora dá para a gente ir, então, ó, entrou, a frente do carro atingiu a linha amarela, pode girar o volante, ó daí o carro vai encaixar na sua faixa que você tem que ficar, ó, sua faixa de enrolamento sempre andar à direita da via vamos virar à esquerda? quando temos a faixa divisória pintada é fácil, só colocamos o carro paralelo, igual o carro da frente também, ó ficamos paralelo, com a seta ligada, observa o retrovisor se não tem ninguém ultrapassando e contorna por trás da linha amarela agora há pouco aqui, vamos virar à esquerda de novo agora há pouco aqui tivemos uma situação, né, aqui, nesse tipo de conversão mesmo o Samuel estava esperto, né, o que aconteceu, Samuel, aquela hora? o carro, o Caio fez o, queria fazer a ultrapassagem à esquerda, eu vim ali avançando pelo retrovisor e identifiquei que ele queria ultrapassar isso eu segurei o carro, diminui marcha para o primeiro e esperei ele passar, porque se eu cruzasse na frente dele, ele dá praticamente no meio do carro isso, vamos virar à esquerda então, conversão à esquerda de mão dupla, galera, por isso que tem que ter, tem que fazer o quê? seta retrovisor olha o retrovisor, porque se não olhar o retrovisor, você vai vir e vai querer fazer a curva direto, né, Samuel? sim e na hora que a gente estava prestes a quase fazer a curva, o carro saiu ultrapassando, né? nessa hora, né, eu já tinha olhado também, o Samuel já estava esperto, vira à direita e paramos o carro, deixou o carro que ultrapassou passar, para depois a gente continuar a nossa conversão, né, Samuel? sim só que se estiver desatento nessa hora, você vai entrar e o carro que vem atrapassando vai acertar o seu carro, galera, então muita atenção quando for conversão à esquerda de mão dupla, tá? quando for de mão única, você tem que trocar o lado, tá? quando a linha é branca, você tem que trocar para o lado esquerdo para fazer a conversão linha amarela fica paralelo a ela do lado dela, né? para daí fazer a conversão, né? nessa parte que a gente está andando tem bastante mão dupla pouquíssimas mãos única aqui por isso que a gente fez bastante curva para a direita e para a esquerda, tá? aqui tem uma parada obrigatória uma interseção em rótula, não chega a ser uma rotatória, tá? que é uma mini rotatória no meio do cruzamento então preferência de quem vem da direita e de quem estiver circulando por ela liberou, partimos e agora vamos virar a próxima à esquerda, tá? então mais uma vez, conversão à esquerda de mão dupla aproxima-se do eixo central seu carro fica paralelo a ele, né? do ladinho, olhando o retrovisor e conversão por trás da linha amarela sempre passar por trás dela mantendo o seu carro do lado que você vai ter que andar que é o lado direito beleza, galera? então um pouquinho aí de conversão à direita e à esquerda aproveitando a hora do Samuel, obrigado por participar, Samuel tamo junto tamo junto e até a próxima, galera espero que ajude aí essas dicas aí, né? vocês vendo aí a conversão, como tira o volante mais ou menos o tanto de volante que tem que fazer para a conversão dessa, né? beleza? e vamos fazer mais vídeo para vocês aí até a próxima valeu, Samuel valeu